Produtores de Linhares descobrem o potencial do café conilon aqui na região. Somente nesse mês foram lançados cinco marcas de café especial. Seu Lúcio anda orgulhoso pela estufa com o filho Luciano. Os grãos de café aqui tem um diferencial. São colhidos bem maduros e recebem cuidado como se fossem filho deles. A história da família com o café começou há mais de 50 anos. Desde o início, seu Lúcio fazia questão de beber o próprio café que produzia para saber a qualidade do grão. Comecei a trabalhar com oito anos de idade. Oito anos, meu pai tinha mexadinho para poder estar junto com ele na roça. E aqui praticamente era quase tudo mata. E mexer tudo, chegamos aqui, a área de café que tinha era café borbom, borbom antigo. Café arábica. Aí fomos lutando, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí que daí chegando mais uns tempos, aí chegou esse café conilon, né? Aí fomos mudando para canelão, canelão, canelão. E graças a Deus e hoje nós estamos mexendo só café conilon, né? A propriedade da família fica em São Rafael, Linhares. Uma região com potencial para cultura. Seu Lúcio e o filho começaram a trabalhar com café especial. A partir da diversidade de clones e curiosidade sobre o processo. Começamos a fazer pelo projeto Vê a Sextur, que veio a facilitar um pouco o nosso trabalho, né? De estar melhorando a qualidade do café e trazendo esse café especial mais próximo ainda de nós. Para se trabalhar com os cafés especiais, é preciso um pouco mais de cuidado. Esperar a maturação completa dos grãos para que atinjam um sabor mais doce. Separar os lotes por clone. Catar os grãos verdes e secos. E o diferencial aqui é que toda a família é envolvida no processo. Eitor, o que você está fazendo aí? Ah, eu estou catando o café verde do café aqui da família. E fala para mim, você vai querer continuar aqui no campo? Vou, é claro. Levando o café sempre mais à frente, né? O café da família Passamane atingiu um ótimo padrão de qualidade e ganhou o rótulo. É um café especial pai e filho. E aqui tem um sabor, né? Um sabor aqui da roça, um sabor de um trabalho bem concretizado, né? E tomara que nos dê muitas felicidades e vá muito longe esse produto, esse café, né? O café pai e filho tem um futuro muito longo para todos que querem estar consumindo ele, né? Luciano é um dos produtores que fazem parte do programa municipal Linhares Coffee, que incentiva os cafeicultores e divulga a qualidade do café produzido no município. Cinco marcas são pioneiras em café especial no município através do programa. Café especial Duda Coffee, Peruche Coffee, Café Pai e Filho, Café Recanto do Conilon e Café Sítio Lagoa Terra Alta. Nos últimos cinco anos a gente foi mostrando para os produtores que era importante fazer um café de qualidade, agregar valor no seu produto e eles, graças a Deus, entenderam o recado e nos acompanharam, né? Hoje a gente está com cinco unidades de terreiro suspenso aqui no município. Os produtores estão sendo assistidos pelo programa Linhares Coffee e o resultado está aí. Já lançamos agora cinco marcas no mercado de café com nilon especial, coisa que era muito difícil você conseguir. Hoje você tem no município essa oferta de café com nilon de qualidade. Mas para ter café especial na região, o trabalho foi longo, desde o convencimento e acompanhamento dos produtores. Basicamente eles faziam café comodice seco em fornalha de fogo direto, sem muito pensamento na qualidade. E a gente foi quebrando esse tabu, foi mostrando alternativas, foi falando com eles a possibilidade de agregar valor nesse produto. Eles entenderam o recado, né? E hoje estão junto com a gente aí entregando um produto de excelência para o consumidor final. Outra família que faz parte do programa é a do André. Para ele, foi até uma surpresa saber que na região que morava era possível produzir café especial. É um salto muito grande que a gente dá na agricultura familiar. Porque a gente levar um café lá na cidade e ver o povo lá da cidade olhar com olhos diferentes para o produto da gente, é bacana isso, é muito bom. Você vê o povo lá na cidade chegar e olhar e falar assim, nossa que produto bacana, é um produto fino, é um café bom. Nossa, que café gostoso, café saboroso, café suave. Ah, eu sou acostumado a beber arábica, nossa, o canicolilão também é muito bom o seu café, é bacana demais ouvir isso. Trabalhar na estufa pode até parecer simples, mas a temperatura por aqui é bem alta, 40 graus. E o processo aqui dentro é feito pelo menos três vezes por dia. É necessário mexer várias vezes. É esse processo que faz com que o sabor do café se torne mais apurado. Hoje está 40 graus, ponto um, está bom, 40 graus essa temperatura, é o ideal para secar o café. E se mantendo essa temperatura aqui, de 15 a 20 dias já pode tirar o café daqui de dentro, de cima do terreiro. E quais são os cuidados que vocês precisam ter com esse café? Bom, esse café aqui não pode ser, ele tem que ser controlada a umidade dele, né? Depois que a gente tira ele daqui seco, que a gente faz a pilagem, normalmente ele volta para cá, porque a gente só pode embalar esse café na umidade correta. E não correr nenhum risco de mofar ou de a umidade dentro do saco voltar, né? O café amolecer. Esse é um dos diferenciais do café especial. O café comum é colhido verde, enquanto no especial, os grãos precisam estar maduros e receber muitos cuidados. Lavar ele na caixa, né? Trazer ele limpinho, tirar toda a impureza, jogar aqui, catar o verde, fazer ele ficar madurinho, vermelhinho. O consumidor, quando ele recebe um café no pacotinho, café especial, ele pode ter certeza. Que ali teve todo um capricho, toda uma delicadeza, catar o carocinho. Talvez ele chegue com um valor um pouquinho acima de mercado, porque é um café especial, que a gente tem que agregar valor, mas é por isso. Porque ele pode ter certeza que ele vai estar adquirindo um produto de primeiro. Cada cafezinho na xícara tem uma origem, uma história construída por muitas mãos. Aqui dentro desse saquinho não vai só o café do consumidor. Aqui dentro desse saquinho vai dedicação, vai amor, principalmente, vai capricho. É um mix de ingredientes. Para chegar lá no consumidor final, a você tomar aquele cafezinho saboroso e sentir aquele cheirinho, de você ter aquela volta na infância, aquele cheirinho da casa da vovó, de antigamente, da roça. Saúde! Saúde!